Onde é que cê vai sem mim, uma hora dessas, eu vi que postou Não acha que tá cedo pra já ir atrás de um outro amor Ninguém tá sabendo ainda que a gente terminou Pra que cê quer espalhar essa notícia em uma sexta-feira à noite Espera até segunda, tá doendo demais aqui No mínimo dois dias de luto, pra eu tentar reagir Porque eu sei que se você sair da raiva que cê tá de mim Vai beber, vai dançar, vai dar papo pra alguém conversar Não beija, não beija Porque eu sei que se você sair da raiva que cê tá de mim Vai beber, vai dançar, vai dar papo pra alguém conversar E se as suas amigas falarem pra você beijar Não beija, enquanto eu tiver te amando E se você sair da raiva que cê tá de mim E se você sair da raiva que cê tá de mim Vai beber, vai dançar, vai dar papo pra alguém conversar E se as suas amigas falarem pra você beijar Não beija, não beija Porque eu sei que se você sair da raiva que cê tá de mim Vai beber, vai dançar, vai dar papo pra alguém conversar E se as suas amigas falarem pra você beijar Não beija, enquanto eu tiver te amando Me respeita Respeita Me respeita Me respeita Obrigado.